Este é um exemplar do amplificador Equalizador Tojo, modelo GR300, ano de fabricação 1981. Aqui está o serviço de restauração já terminado, mas no decorrer do vídeo mostrarei em etapas o antes e o depois. Até então, o modelo anterior, GR100, lançado em 1979, era o que fazia sucesso e deu continuidade aos lançamentos posteriores com mais funções, o que diferenciava o Tojo GR300 até então, visual mais sofisticado pela sua frente com retroiluminação no acrílico e nele estampado seu modelo e grafismo, câmera de eco com controle de intensidade localizado no botão interno do controle de fader. Nos anos 80, o amplificador Tojo era uma unanimidade nacional no quesito qualidade de som automotivo, devido ao nosso mercado limitado sem importações. E quem já trabalhava com som automotivo lidou muito com este equipamento. Com o passar de décadas vem a nostalgia e muitos dos que antes trabalhavam na profissão de instalador, assim como colecionadores, gostariam de ter um tojo, para matar a saudade e ficar de recordação. Muitos desses equipamentos não tiveram vida fácil, passando desde veículos de passeio até para caminhões e outras infinidades de ambientes, ao contrário de algumas outras poucas unidades guardadas em armários e outros lugares que se conservaram por anos. Assim, quem se propõe a ter uma unidade funcional e não quer ter de pagar altos valores, como alguns anunciados no mercado livre e outros sites de venda online, tem uma opção. Sem ter um pouco de manutenção de equipamento eletrônico, pode ser sujeitar a pegar uma unidade em estado precário e voltar a colocar na ativa, ficando 100% funcional, como este do vídeo. Demonstração de como ficou o GR300 no final da restauração. aqui estão expostos o GR100, GR900 e o último GR300 com eco, função eco localizada no centro do botão de fader. Aqui está o eco acionado. só ele está ligado nos alto-falantes, os outros aqui estão ligados na mesma fonte geradora, mas não estão conectados em alto-falante. os dois mais. O3000 ou o Tchau, tchau. O botão range aqui aumenta a visualização do marcador de LEDs. Pode ver que agora nenhum LED está piscando, porque o volume está baixo, mas se ligar o botão range já aparece um desempenho melhor no brilho dos LEDs. Aqui é o som direto do rádio. Realmente está sintonizado em uma estação de rádio agora. Só que é uma estação de rádio gerada por mim mesmo, com música sem copyright, para o vídeo não ser bloqueado no YouTube. Todos eles têm a mesma sintonia. Tchau. 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 em andamento a restauração do tojo gr300 substituído a afiação do potenciômetro até as saídas com fio da cor original as entradas também alimentação essa placa do led e do eco onde tem um circuito que faz o eco e faz os dedos piscarem essa placa estava toda emendada a afiação foi cortada e feito esse tipo de emenda aqui às vezes a pessoa não tem condição de fazer um trabalho bom e faz alguma coisa desse tipo né mas eu substituí os fios agora não tem mais emendas na placa vamos continuar o andamento do trabalho iniciando a troca de capacitores da placa medição e troca dos capacitores do tojo gr300 a intenção corrigir uma falha no áudio pode ser proveniente desses capacitores e a troca de capacitores continua e também a limpeza da placa já que alguém provavelmente em algum momento burrifou spray de óleo óleo desengripante pode ser um wd-40 ou outro óleo mais popular aí achando que ia proteger o óleo de um amplificador para o resto da vida contra oxidações equipado com álcool isopropílico para evitar que esse depósito acúmulo de poeira se torne condutivo com umidade e com o passar do tempo mas vamos continuar a troca e ver se temos sucesso no final contra as falhas que podem ocorrer potenciômetro o deslizante do equalizador tojo gr300 em manutenção estava falhando então tem que abrir e olha o estado por dentro a sujeira pensa na mão de obra todos eles com o cursor interno solto o cursor que eu digo essa pecinha deslizante aí ó aquele lugarzinho ali que deveria ser a fixação dela a cola está quebrado provavelmente por ter sido forçado até o fim o desgaste da idade mesmo tá vendo ó a peça da solta e aqui devia tá colado é colado com plástico derretido mas está solto então vai ser reparado acho que dá muito trabalho da usando o multímetro analógico simpson para realizar a medição dos os capacitores cerâmicos com fuga entrar na fase de pintura com pu e depois preto fosco para melhorar o aspecto dessa caixa dele dependendo ainda do botão para concluir a restauração do gr300 e hoje foi dado fundo pu e deixar mais material embaixo para tampar o furo e em cima ficou razoável melhor que com furo aberto essa aqui foi que ficou melhor mesmo o conector já pronto para ser ligado os três todos que eu tenho os três têm esse conector padrão ISO 16 vias assim eu posso tirar um tojo colocar o outro e a conexão já tá pronta o amplificador vai ser preto como original porém nessa versão pu até que ficava interessante também novamente por aqui não é um episódio numa série de recuperação de carros antigos funilaria e pintura e clássicos do automobilismo do Discovery Turbo mas é a recuperação da caixa de um clássico do som automotivo do furo que é o tojo e aqui em cima ficou muito bom na verdade o melhor de todos serviço que eu fiz foi aqui olhando no brilho ainda dá para ver que uma imperfeição mas melhor que o furo que tava antes né e aqui também é aplicado um e esse material muito fino aí para vedar a entrada de poeira nos outros potenciômetros deslizantes do tojo a maioria dos modelos vem de fábrica que sair desculpa passar do tempo às vezes fica encardido algum técnico nada manutenção não coloca de volta essa fita no canto aqui originalmente vem uma pelúcia autocolante aqui eu coloquei fita mesmo porque o LED tem um tamanhozinho a mais colocado com a fita para vedar o brilho para não ir para o lado não vazar não atrapalhar a retroiluminação dos LEDs no display e a lâmina que vai segurar o botão já tá aqui ainda não chegou o botão por isso ainda não concluímos a restauração do tojo gr300 que está o tojo gr300 e aqui o tojo gr900 e como esse tojo gr300 ainda não chegou o botão mas eu já quis antecipar um problema que eu ia ter ele só tinha a chave lá dentro que faltava o botão a chave multifunção aqui que liga faz a troca de canais o eixo dela é curto e o botão também é curto o botão não encaixa lá dentro quando chegasse o botão eu ia ter que fazer uma peça para fazer o comprimento do botão aqui comprimento do botão até a chave o que eu não sabia era as medidas corretas então eu desmontei o gr900 que também tem a chave mas o sistema de botão de botão não é exatamente igual essa é a peça que fica no intervalo entre o botão de plástico externo e a chave seletora liga de liga interna isso aqui vai aqui no meio ligado no botão botão aqui entra o botão de plástico e essa alavanca nós faz o acionamento mas essa alavanca não serve nesse tojo porque o buraco não no gr300 é menor buraco aqui já é maior então a partir desta alavanca eu fiz outra alavanca fiz vários testes até conseguir comprimento e a largura a chave ideal e o espaço aqui para entrar na chave original e aparentemente vai ficar bom esperando receber a chave pelo correio que vem do outro lado do Brasil até chegar aqui para ver se o sistema vai funcionar recuperando a iluminação na extensão do acrílico a lâmpada propaga sua luz LED porque o gr300 tinha de fábrica uma falha não se pode dizer que uma grande falha que afinal de contas mais de 20 anos de funcionamento já tem que estar em bom estado mas eu acho que o passar do tempo a lâmpada halogênia que esquentava muito derretia o canto do display o canto do acrílico no plástico causa do calor da lâmpada e graças a nova tecnologia do LED hoje podemos botar uma lâmpada que não esquenta tanto e dá até mais brilho só que um LED de dois volts e meio três volts aqui nesse canto precisa ter um resistor e uns 10k 10 quilômetros para poder baixar intensidade e não ficar feio vamos continuar com a experiência da troca de iluminação halogênia por LED aqui e ver se vai ficar legal e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.